Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rodrigo Aguiar e no assunto da vez de hoje eu vou ensinar a vocês como destacar uma mensagem do chat do YouTube e também da Twitch TV, galera. É isso aqui que vocês vão ver, ó, 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 ó. Aê! Eu vou ensinar a vocês como é que faz isso daqui ficar bonitão e você poder tirar a hora que você quiser, ó, 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 ó. Ó, apareceu, colocou, ó, que maneiro que essa animação mágica e bonita. Enquanto você faz o que tá escrito aqui nessa mensagem e o operador chama a vinheta, eu vou me preparar aqui pra ensinar a vocês como é que faz isso daqui que é, ó, mamão com açúcar, mamão com açúcar. A primeira coisa que você vai ter que fazer é vir aqui nas extensões do Chrome. Ele funciona pra qualquer navegador que usa a base do Chrome, usa as extensões do Chrome, não só o Chrome. O nome da extensão você vai pesquisar aqui na loja, mas de qualquer jeito eu vou deixar o link dessa extensão na descrição pra você, só que pra clicar já aí na página da extensão. O nome da extensão é YouTube e Twitch Chat Overlay. Já tá escrito aqui, ó. É essa extensãozinha aqui, ó. Você já vai clicar nela aqui, ó. Vai instalar ela, a minha tá removida, mas você pode instalar. Você vai pegar aqui e clicar no botão instalar, vai instalar no Chrome. Ela vai fazer aqui, tem até um videozinho aqui do cara explicando como é que funciona a extensão e tal. Assim que você instalou, você vai nas suas extensões. No meu caso é aqui, ó. Eu venho aqui e vou aqui em extensões. Beleza? Vai aparecer todas as extensões que você tem instalada. Você vai no seu Chrome aí e vê como que acha as extensões que estão instaladas aí. Isso não é difícil. Você vai vir e procurar a extensão. Aqui, ó. YouTube tá aqui nas minhas costinhas. Vai clicar aqui em saiba mais aqui. Saiba mais. Clicou em saiba mais. Vai vir aqui na página da extensão. Aqui tem a versão da extensão, o tamanho da extensão. Blá, 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 blá. Isso aqui tudo vai ter que estar marcado, ó. Que você tá liberando a Twitch e tal. Isso aqui, cada navegador pode ter uma opção diferente. Você vai vir aqui em opções da extensão. Beleza? Essa é a telinha que nós queremos aqui, ó. Ó, ó. YouTube and Twitch Chat Overlay. Eu aumentei o tamanho aqui pra gente ver melhor. Nessa parte aqui de baixo, ó. Session ID, que é onde você mantém privado. O meu vai tá borrado aqui pra vocês não verem. Mas Session ID é o numerozinho que tem. Vamos pra aqui, ó. Highlights Word. O que que acontece? Você pode dar um destaque em algumas palavras. Então você pode colocar assim. No caso aqui foi Question. Eu posso colocar aqui Pergunta. Então toda vez que alguém escrever Pergunta, vai dar um Highlight. Eu posso separar isso aqui por vírgula e colocar Pergunta, vírgula... Vamos dizer que o meu canal é de CS. Aí eu boto CS. A gente vai fazer esses testes aqui bonitão. Aí tá, 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 tem mais um monte de opções aqui. Eu vou salvar. Mais um monte de opções. Mas a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte. Eu vou ensinar vocês agora a colocar essa extensão pra aparecer. A gente começar a usar. E aí a gente vai mexer nessas opções pra gente ver o que que vai mudando. Então vamos lá. Você já instalou sua extensão. Ela tá bonitão. Agora o que que você tem que fazer? Você vai abrir uma live no YouTube. Eu vou colocar live aqui no YouTube. Você vai vir aqui, ó. Criar. Transmitir ao vivo. Eu vou deixar como privado aqui. Como eu tá como não listado, ó. Beleza? Então, só porque eu vou pegar o chat. Aí o que que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui. Clicar nos três pontinhos. Abrir chat. E outra janela. Ele aqui já me dá o código que eu vou ter que pegar, colar e jogar aqui no meu OBS. Na Twitch. Eu vou botar Twitch aqui e vou fazer a mesma coisa. Você tá aqui no seu canal do Twitch. Entrou no seu canal do Twitch. Deixa eu puxar isso aqui pro lado. Você vai vir aqui nessa rodinha aqui, ó. E vai vir aqui em... Aqui, ó. Chat em pop-up. Você vai clicar aqui em chat em pop-up. Eu vou deixar os dois aqui, ó. Um do lado e o outro. Eu vou pegar o link que tá aqui, ó. Mais uma vez. Só clicar no link e vai aparecer, tá? Eu vou copiar esse link aqui. Ok. Vou no meu OBS. Vou vir aqui. Clicar no maisinho, numa cena. Vou vir aqui e escolher navegador. Ou browser. Browser source ou navegador. Tem aqui um planetinho aqui. Clico aqui. Dá um nome pra eles. Que vai ser o teste. Colo aquilo ali. Beleza? Posso deixar aqui 800x600 mesmo. Aqui, se você quiser, eu posso deixar atualizar o navegador do Google na tela que estiver ativa. Coloquei aqui. Lembre-se que ele tem que ficar na frente. Vou jogar os navegadores aqui pro lado. Pra vocês verem o que tá acontecendo. Vou escrever alguma coisa. Tipo aqui, ó. Não apareceu nada aqui na tela ainda, né? Mas quando eu clicar aqui em cima. Vou voltar onde tava aqui na webcam. Aí, ó. Botei aqui pra gente conseguir ver o que tá fazendo. Alguma coisa dentro da outra aqui. Mas não se preocupe. Quando eu clicar aqui. Apareceu, tá vendo? Não esqueça de se inscrever no canal. Eu posso puxar aqui, puxar aqui, puxar lá. Porque aqui tá 800x600. Por isso que ele tá cortando em duas linhas. Vamos dizer que eu direciono pra cá, ó. Aí, se eu mandar uma mensagem também na Twitch, ó. Vou botar a Twitch aqui do lado, ó. Tem a Twitch aqui, ó. Não esqueça de deixar o like, ó. Então, eu deixo os dois chats abertos. Clico em um. Clico no outro, ó. Se eu não quiser que apareça nada, eu aperto o Clean. Clean. Eu posso apertar em qualquer lugar. Tanto aqui no Twitch, quanto aqui no YouTube. Então, é mole, 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 mole. Agora, vamos pra aquelas configurações. A primeira é o seguinte. Lembra que eu destaquei mensagens? Perguntas de CS. Então, vamos voltar pra cá. Vamos botar uma mensagem aqui. Você curte CS? Ó. Viu como é que ficou destacado em amarelo? Eu clico. A mensagem aparece normal. Mas, quando a mensagem apareceu pra mim, ela apareceu em amarelo. Tá? Por exemplo, eu abri uma live pra falar do assunto. Então, toda pessoa digitar o nome do assunto, né? Que o outro que escreveu é um monte de besteira. O assunto vai ficar aparecendo ali em amarelo. Depois que eu clico, ele fica cinza, né? Enquanto as mensagens, por exemplo. Um, dois, dois, três. Tem aqui, ó. Quando eu clico nela, ela fica cinza. Tá vendo? Ó. E se eu escrever quero fazer uma pergunta, ficou em amarelo. Porque pergunta está aqui nas minhas palavras que eu pedi pra marcar. E assim que eu escolher uma mensagem pra aparecer, ela fica cinza escura. Então, isso é uma maneira facinha de você organizar. Principalmente pra quem tem muita mensagem. Se você quiser usar fundo verde, você vai usar o Black Lab Cola. Vou botar no link da descrição o site que tem o código das coisas. Então, vamos lá. Autor nem me cola. É o que está aqui como assunto da vez, ó. Tá. Então, eu vou vir aqui. Vou trocar por um rosa, por exemplo. Aí eu vou vir aqui. Copio o código. Vem aqui e cola. Está preto. Vai ficar rosa. Aí eu vou salvar. Ó. Já ficou rosa. Está vendo? Autor, grau de cola. É onde está a laranja em volta aqui. Por exemplo. Vamos supor que agora eu quero um azul. Ou esse azul não. Esse verde aí, maluco. Não sei se é azul, você vai ver. Coloquei. Salvei. Vou vir aqui. Tá. Está vendo? Autor, avatar, border, cola. É a bordinha que fica em volta do nome do avatar. Vou pegar... Pra combinar. Essa mesma cor. Repara aí o que vai acontecer. Ó. Está vendo? Ficou a bordinha em volta da tangerina. Chat mesmo, se o Black Lab Cola. É onde está, deixa o like. Essa parte preta aí. Eu não vou trocar. Porque você já entendeu. Chat mesmo, teste cola. É onde está, deixa o like amarelo. Você vai escolher uma cor. Aqui é pra você colocar, em vez de aparecer assunto da vez. Se tivesse um nome maior de uma pessoa. Ele colocaria só o primeiro nome. Essa parte aqui, as fontes que você vai usar aqui. Você vai colocar a fonte que você quer. Você pode deixar padrão. Tipo, não sei a besteira. Isso aqui vai deixar o texto maior ou menor. Você também vai mexendo na escala. Aqui é a posição do fundo. Ele está falando aqui. Se você colocar negativo. Você vai puxar pra baixo. Aqui já é do top. Entendeu? Da altura dele. Mas isso que eu falei. Você pode ajustar no próprio OBS. Não precisa ficar mexendo nisso. Então, essa parte todinha aqui. Não mexe. Então, é assim que você faz a configuração. De todas essas opções. De cores e tal. Outra coisa que eu quero só falar pra vocês aqui. É o seguinte. Está funcionando pro ReStream. Eu não estou usando aqui. Pra esse Glitch Mesh. Pro YouTube e pra Twitch. Eles vão lançar nessa extensão. Novos serviços que vai funcionando. Entendeu? Então, uma hora eles vão lançar o Facebook também. Pra quem está se perguntando. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui. Se tiver alguma dúvida. Deixe nos comentários. E se você usar uma outra ferramenta. Que eu posso destacar mensagens. Tanto do YouTube. Quanto da Twitch. Quanto do Facebook. Bote aí nos comentários também. Que eu vou querer aprender. Porque se tiver uma melhor que essa. Que funciona nas três plataformas. E não seja pago. Seja simples de usar. Eu vou querer. Com certeza. Saber como é que é. Beleza? Até o próximo vídeo. Fui. Até mais. Valeu galera.